Boa CD, vamo? Isso é um raiãozão aí, vamo? Aí galera, vamos com um raiãozão aí, chega aí Isabel, ó Renato Peixões, galera, ó Tá de diadema, mano Renato, Renato, eu brinco pelo presente, hein? Vou subir aqui, ó, no mesmo furtoso, mano Ó o velho tá aí também Aí galera, ó Do jeito que tá aqui, hein galera, ó Do jeito que ele me deu, vai embora, ó Ó o raião dele, ó De diadema, hein galera, ó Galera, ó Dá pra tirar mais rabiola dele, velho? Ou pra deixar mais espaço? Ó, eu subi do jeito que tá, mano Oi? Você desfoca, você volta de novo Pega meu peixão aí, meu Não deixaram ele subir, velho Ah, meu pai Vai lá, apagando Vai, menor Vamo por aqui, vem, menor Vem, menor, pega aqui, ó Pega aí, menor Pega aí, ó Pega, pega, pega Olha, pararam Aqui, ó A linha aqui, ó Aí, menor Pegou, pegou, menor Pegou, ó Aí, menor Pegou Você pegou o outro, ó O menor pegou esse Não cortou não, não cortou não, sete e janta. Aí o menor pegou, é flechinha menor? Aí sim, aí galera, o menor pegou a flechinha. Pegou a linha errada, né? Pera, a raia lá do... Já tinha a tema, Renato Peixões aí que deu, ó. Vai subir aqui no terminal de carga, aí ó. 770 metros ali, ó. Vocês já pegaram a serabinha em mim, Fede? Me protege aí, ó. Aí o Fede vai me proteger, ó. Vai puxar aqui, galera, puxa antes. Puxa você agora, puxa você. Puxa agora, puxa. Puta, não deu, mano. É muita pressão, velho. Aí galera, a perlinha vai subir esse daí agora, ó. No meio do... Galera, raio de adema aí, Renato. Valeu pelo peixão aí, ó. Tá subindo aqui, ó. Tiramos um pouco de raio, ó, porque os caras não deixaram nem subir, mano. Ah, não começa, mano. Não começa, velho. Tava bonito, velho, o vídeo, velho. Aí, ó. Ah, meu paizinho. Olha lá, perra lá, mano. Não meteu, não. Cuidado, não é minha moto, não. Oh! Não, é seu, velho. É seu, você que pegou. É nóis, mano. Tamo junto. Pulei no vácuo. Olha aqui, ó, outro aqui, ó. Esse aqui eu vou pegar, velho. Aqui, ó, o preto aqui, ó. Esse preto é meu, hein, mano. Olha já. Aí, peguei, peguei. Pegamos junto. Top. Top. Pode dar pro menor, então? Vou dar pra ele, falou? Essa aqui eu peguei junto com ele aí, velho. Falou? Aí, Renato, subiu, hein. Aí, boa, lapela, boa, lapela. Já pegou um aqui, galera, ó. Cuidado aí, lapela, ó. Olha o que o cara faz, mano. Deixa subir, velho. Deixa eu desgravar, velho. Boa aí, bancada, hein, galera. Ó, fizeram com o lapelinha. Não chora, não, mano. Ajuda ele aqui, tá chorando aqui, velho. Chega aí, não chorando, não, velho. Quando cortaram o lapela na mão, depenaram o raião do peixão, do Renatão. Vai, fede, agora você vai se vingar, mano. Esse peixinho aqui. Traga ele aí, fede. Só pra você defender, fede. Só pra você defender, fede. Aí, galera, agora os caras estão ferrados, mano. Vai, lapela, de novo você, hein, mano. Depois sou eu, galera. Eu já subi, vocês veem o que aconteceu, né? Agora lapela vai subir outra aqui, ó. Vai deixar espaço lapela? Põe chicote. Põe chicote. Põe chicote. Não é não, fede? Os caras estão na maldade, não tá? Põe chicote ou melhor não põe? Chicotão pra passar nos caras. Boa. Dá um pedaço aí pra pôr do chicote. Quer pôr? Vamos pôr com chicotão. Daí. Aqui, essa linha aqui, ó. Qual? Aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, galera, vamos pôr de chicotão aqui que eu quero ver agora, mano. Os caras estão de brincadeira aí, não deixaram o raião do... Os caras não respeitam os raiões de diadema, velho. De diadema, meu. Deixa eu subir, deixa eu subir, mano. Olha o raião do lapela, mano. Cuidado aí, ó. Olha aí, lapela. Já cortaram o seu rabinho, lapela. Ai, olha o que vocês estão fazendo com lapela, mano. Não dá, velho. Olha aí, galera. A gente ficou um mês sem mim aqui. Depois que vem aqui, ó. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Dá sim, tio. Dá sim, mano. Porque nós é ruim, filho. Só tem um motivo, velho. Ruidade. Rotei hoje soltar pipa. Eu já tinha parado faz tempo. Aí, ó. O cara há 17 anos sem soltar pipa voltou hoje, lapela. Aí, ó. Você viu onde o cara tá afundando aqui, ó? É o menor, menor. Ajuda nós aí, menor. Vai, Felipe. Pronto, vai. Ixi, já cortou o pinguim, ó. Cortou na mão, lapela, ó. Olha aí, ó. Ai, que molequezica que você tá hoje. Olha, os caras estão numa... Olha aí, ó. Olha, o menor, mano. Não pegou, não. Prendeu. Prendeu aqui. Pula, menor. Pula aí, menor. Calma, calma. Calma. Aí. Dóia, do menor, ó. Caraca, olha essas cordas, mano. Aliás, ficou parada, não. Vocês viram, galera? Olha essa corda, mano. Caraca, ela empina com a corda. Não empina, não. Você pulou, né? Vamos mostrar aí o peixão. Quem que é? Olha, é do Makoto, hein? Aí, galera. É do Makoto, aí, ó. O menor pegou, só o menor. Agora os caras mexeram com a pessoa errada, mano. Mexeram com o Cassio do Relo, mano. Os tutoriais, mano. Os caras tem que respeitar o terminal de carga. Eu que fundei o terminal de carga, mano. Fui eu, tio. Aí, ó. Olha o que o menor tá fazendo aqui já, ó. Ô, menor. Ô, menor. Você tá na minha equipe ou não, meu? Ah, hoje eu choro, hein? Hoje eu choro aqui. Mas solta, aí. Vamos, galera. Vamos. Olha o que o cara tá fazendo aqui, ó. Ó, já, ó. Agora acho que estourou, hein, mano. Olha lá, galera. Olha o que fizeram. Não estão deixando... Estão acabando com o raião do... Olha lá, olha lá. O cara tá fazendo... Ô, esse raião é caro, tio. Esse raião é caro, mas o que você tá fazendo com o meu raião, meu? A linha, a linha é boa, tio. A linha... Como que é, menor? A linha... Como que é, menor? Quem? Eu? Eu? Eu sou o Cassio do Relo. Cassio, toma Relo. Tá ruim a coisa, Fede? Vai, Fede. É um protégio de nós também, Fede. Você é miliano no terminal, tio. Olha lá. Vai, menor. Vai, lapela. É sua vez, velho. Vai. Agora. Vai, lapela. Só você pode salvar a humanidade. Vai, menor. Aí, aí, lapela. Agora, hein, lapela. Pelo amor de Deus, velho. Pô, vamos bater o amor fraterno. Olha o que eles estão fazendo, ó. Aqui, ó, lapela, ó. Joga na linha, lapela. Ó, pegou na ponta, mano. Você que pegou. Deixa só abaixar aí, ó. Olha, uns peixinhos pequenininhos, né, mano? Né, lapela? Cuidado, mano. Não cai, não, mano. Por favor. Os peixinhos pequenininhos hoje os caras estão, ó. Olha aí, galera, ó. Esses daqui, antigamente, eram R$10,00, mano. Olha aí, galera. Vinha com uma linha aqui, assim, ainda, ó. Vocês comprava no... Vocês comprava na loja de papel, galera. Capilaria. Vendia uns peixinhos assim, ó. Vendia esses antigos. Ah, é. Hoje, lapela sobe lá da VG, lá com 400 no Edding, Rabiola, o Ed. Toma, mano. Alô. Os caras sobem uns raios desse aí, lá, ô, pô. Qual, ué, ó, ó, ó. Olha aí, ó, olha aí, ó. Ó, ó, ó. Que isso, gente? Ah, mano. Olha quem pegou lá, galera. O set de jantinha lá, ó. Aí fica fácil, hein, menor. Menor, aparador, mano. Aí, ó, o peixinho que eu dei pra ele, ele aparou o pipão monstro, ó. Do rampão esse aqui, ó. Tem cara. Aparou do rampão? Ó o menor, mano. Zica do baile, hein, menor. Ó, o pipinha bem feito, hein, galera. Ó, não tem nem bainha. O monstro do Lago Neste, ó, menor. Vai, meu menor. Devagar, hein, Fede. Devagar, hein, lapelinha. Toma um toquilhinho, lapelinha. Putz, o cara já tá vindo, ó. Nem se ouviu, galera, ó. Olha, lapelinha. É só se mostrar que o seu... Aí, olha o laranja, ó. Dá um toquilhão, hein. Tá, mano. Já tá mirando estirante, já, velho. Olha, lapela. Ai, lapela. Puxa pra cima, lapela. Ele tá tudo torto, essa pipa, agora. Não sei o que você fez nela ali, ó. Aê, mesa. Puxou o outro aqui também. Olha ele, olha o que ele tá fazendo. Solta, aê, velho. Vai, melhora. Aí, lapela, aí, lapela. Boa, lapela. Lapela é zica, galera. Ele já cortou dois, já. Os caras tá sem linha, tá afundando aqui. Aí, pega esse azulzinho aí, lapela. Puxa mais, não pode ser tão longe, não. Puxa, puxa que ele vai vir. Puxa, puxa, puxa. Aê, lapela. Aí, molequezinha que eu disse, galera. Lapela, puxa mais, lapela. O rap tá longe, tem que ser pertinho, mano, o relo, tio. Olha lá, olha lá. Vai nem puxar pra cima. Aí, lapela. Aí, lapela. Olha lá. Aê, lapela. Eu disse. Ih, hi. Eu falei. Ele sabe o que faz, galera. Aí sim, hein. Aí, o verdinho aqui. Pega a verdinha pra mim. Aí, menor. Vai, lapela. Olha o raião. Aí, lapela. Aí, lapela. Dá um relo nele, lapela. Dá um relo. Aquele relo monte nele, lapela. Guarda. Ah, 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 ah. Meu peixão de diadema. Quinze linha amarrada. Meu peixão de diadema, mano. Você perdeu tudo, menor. Todos ele perdeu. E agora? Melhorou, né, melhor? Pegou nada. Eu pude pular. Tem mais ainda, menor? Então, vamos subir outro. Vamos subir outro, Felipe. Vamos subir. Manda aquele salve lá. Subi, menor. Vou subir ela, menor. Enquanto você tá arrumando ele, me dá um pedacinho de rabela que eu vou subir aqui pra dar um relo nesse cara aqui. Se a gente vai, é um fácil, hein. Só tomando um relo. Como diz o menor aí, galera. Nós só estamos tomando um relo aqui. Nós estamos empinando pipa grande e os caras não estão deixando subir. Eu tô aqui, então, repinando serol, né? É, serol. Essa linha aqui é amarela, é serol. Dá um ralo nessa pipa aqui. Ai, eu cortei envegação, só. Vai, caraca. Toma. É, fi, agora é pipa, tio. Ai, larguei antes. Eu ia voltar, puxando aqui, ó. Deixa eu ver quem que é. Escada-pipa. Escada-pipa. Olha de rio, menino que me deu. Aí, mano, aí. Cuidado, lapela. Não vai perder. Nossa, na cima da sua linha. Nossa, agora ferrou, hein, mano. Agora é o furtunço total, hein, galera, aqui, ó. Lapela com o peixão de diadema aqui, ó. Aí, tá ali, ó, galera, ó. O Pepe, eu nisso. Aí, ele dá aquela largada monstra. Olha, se pega também, ele tchau pra ele, né, lapela. Essa largada desse raião é boa, hein. Aí, está, mais longe que o osso. Aí, o outro. Aquela largada, quando ele vem, que se... Aí, 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 é cuidado, aí, é cuidado. Aí, ó, aí, ó, pega aí, ó. Aí, tá lá na linha, tá lá na linha, aí. Quebre aí, tira rápido. Ai, lapela. Não, eu cortei ali, ó. Nossa, velho. Olha, o Debbie Lloyd aqui, contra-ataque, hein, velho. Ah, mas ele vem lotado, ele fica lá mesmo. Faz ele meio sem linha, ó, ó. Ó, ele tá só com a ponta, ó. Aí mesmo, o Debbie, aí mesmo, aí mesmo, vai. Vai, lapela, aí mesmo, joga o réu aí, aí, passou, mano. Carambuco, mano. Aqui, aqui, ó. Pega a escadinha aqui, velho, a escadinha aqui. Vai rápido, o Debbie, vai. Pega, 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 puxa, aí, fica no baile. Para. Essa é por quê? Pra mim, o Debbie? Sério? Obrigado, aí, o meu primeiro pipa aí do dia, aí, ó. Emocionado, mano. Valeu, o Debbie. Aí, galera, isso foi velocidade mágica. Você foi lá, não pegou. Aí, galera, hoje a confiança no lapela tá que nem eu no técnico de São Paulo, no Carine. Galera, a última raia de diadema aí, ó, na mão do lapela, mano. O monstro. Aí, agora no serol passada. No serol, galera. Eu acho que era isso que tava faltando aí pros sete jantos aí, mostrar. Não, a toda sua habilidade, sensibilidade e amor fraterno, galera. Dá aquele relo bonito de final de tarde, ó. Aí, galera, a gente quer pegar ele de café de jeito. Olha, a compadão aqui, ó. Olha, subiu, cuidado, hein. Aí, lá pela ilha, lá pela pera. Para, então, para a última, vai. Aqui, tá, tem coelhinho, ó. Pega a menor, pega a menor pra nós, meu irmão. Pega pra nós, meu irmão. Bom, não vai tomar relo com o meu raião. Olha o raião de diadema aqui, ó, top dele. Top dele pra você, ó, top. Aguarda aí. Olha o raião de diadema, não vai perder no raião. Aí, galera, lapela aí, ó, na última das últimas aí, ó. Último relo da noite, galera. Tá na mão dele, galera. Se ele cortar, galera, o mundo será salto. É agora, lapela, só você. Aê, lapela, arraia, lapela. Mais uma agora, lapela. Agora que ele parou, lapela, agora. Agora, lapela. Agora, lapela, afunda lá, meu. Ah, não, lapela, pega aí, lapela. Não foge, lapela. Ah, o cara te pegou lá do fundo, velho. Apara o meu raião aí, ó. Olha aí, galera. Olha aí, ó, último raião, velho. Dormiu, mano. Nossa, todos os raião foram embora, mano. Valeu, Fred. E aí, galera? Vou dar pro... Vamos aqui, chega aí, Pedro. Vamos fazer a contabilidade aqui, ó. A contabilidade é triste, hein, galera. Triste, mano. Oi? Não, vamos encerrar aqui, aí você sobe. Chega aí. Esse aqui, o velho. Galera, já deixa o likeão, que hoje foi só relão. Hoje foi difícil, hein, galera. Subir pipão aqui no terminal de cargas, mano. Não é pra qualquer um, não, hein. É tenso, ó. Lapelinha, os meninos que ajudou aí, ó. Menor ganhou um raião. E bora, galera. Já deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Ó. Partiu, galera, Indaiatuba. Tô indo agora pra lá. Vou ficar acampado, galera. Até domingo, mano. Agora é sexta-feira. Tamo indo pra Indaiatuba. Vamos ficar acampado lá. E vai ser o maior festival do Brasil. Agora, segunda-feira, vocês vão assistir o vídeo, tá bom? Espera, galera, e verá, porque o bicho vai pegar, hein. Falou, Lapela? Valeu, Fred. Valeu, 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 rapaziada. Valeu, Lapela.